Eu já falei aqui do canal do Alex Posture, um dispositivo que você coloca aqui por 79 dólares lá da Coreia, coloca atrás de você aqui no pescoço e ele consegue analisar ao longo do dia se você ficou numa postura muito ruim ou muito boa, em quais momentos do dia você ficou numa postura boa ou ruim, e ele te mostra no aplicativo em gráficos, qual o momento do dia você ficou numa postura boa ou ruim, ele treme também pra te avisar quando você tá numa postura ruim, mas agora eu quero falar do Better Pack, custa 50 dólares, eles foram pro Shark Tank recebendo investimento, é uma bolsa que você abre e a própria bolsa já é o produto, pra você que fica muito tempo no computador, muito tempo sentado, tem que trabalhar no computador, isso aqui é fantástico, eu experimentei e falei, glória a Deus, finalmente um hardware, não hardware não, finalmente, finalmente um objeto que ajuda a manter minhas costas na postura certa, pra melhorar minhas costas, pra não ter dor no futuro, é fantástico e simples, abriu aqui, tem esses dois discos que você coloca no seu joelho, coloca essa peça cinza por trás das suas costas, os dois discos, um em cada joelho, depois você pega essas duas faixas que tem aqui e ajusta como cinto de avião, aperta, e aí o seu joelho vai sustentar as suas costas, ou seja, olha que fantástico, parece mentira, mas não é, você vai conseguir ficar com a postura boa sentado, a postura ideal, perfeita, sem nenhum esforço, eu vou falar de novo, você consegue ficar com a postura ideal, perfeita, sem nenhum esforço, porque o seu joelho tá indo pra frente e tá puxando isso aqui pras suas costas indo pra frente também, é fantástico, eu amei, adorei, postura certa, sem esforço, pras minhas costas, eu tenho escolhose, lordose, cifose, eu tenho tudo, tô rodado pra caramba, tenho que fazer RPG, mas isso aqui tá me ajudando muito, comprei, testei algumas vezes e vou usar sempre no meu dia a dia, junto com o Alex Poscher. Tô falando sobre isso porque é uma ideia genial, é tecnologia e tem a ver com computador, com tecnologia também, você fica sentado um bom tempo, então isso aqui pode te ajudar muito quando você tá trabalhando com aplicativos, websites, com tecnologia em si, o computador tá na nossa frente, só serve pra quando você estiver sentado, mas é fantástico, vale a pena, espero que você tenha gostado desse gadget, compre pra você, caso você tenha dor nas costas, por alguma razão, compre que vale muito a pena, eu esperei anos, esperei minha vida inteira pra achar um produto que eu conseguisse manter na postura certa, sem esforço, e eu achei o Better Pack. 50 dólares lá fora vale muito a pena. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Agora olha, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho e clica no curtir, que aí os vídeos vão ficando relevantes pra você, vão aparecendo mais e você vai conhecendo ferramentas e tecnologias na frente dos outros. Você vai descobrir coisas que os outros não sabem e vai te colocar em vantagem na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Então se inscreve agora, clica no sininho e clique em curtir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, que vai ser um prazer inenarrável responder seus comentários todos. Tchau!